Olá meus amigos, Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Meus amigos, primeiramente eu peço desculpas pela minha voz, está um pouco rouca, por conta das medicações que eu tomo e são muitas, viu gente? Muitas medicações, muitos efeitos colaterais, eu ainda estou em tratamento, conforme vocês sabem, vários problemas de saúde e eu aproveito a oportunidade e mais uma vez reforço aqui o meu pedido a você que gosta do canal, que quer que o canal continue suas atividades, você que puder me ajudar com o Pix, a chave é essa que está aparecendo na tela. Gente, eu preciso fazer três exames, três, uma tomografia computadorizada, um halter e preciso fazer um ecocardiograma. Esses exames no SUS demoram muito e muito tempo e são exames urgentes que eu tenho que fazer. O plano de saúde que vocês me ajudam a pagar é um plano de saúde simples e que eu tenho que esperar a carência, por isso que não foi aprovado esses exames. E como eu não posso esperar, eu não tenho muito tempo para esperar, eu preciso apresentar os resultados para a médica, né? Eu preciso fazê-los com extrema urgência. É por isso que eu estou aqui fazendo um apelo, fazendo um pedido especial a você que puder ajudar para que eu possa fazer esses exames. O valor que você puder vai ajudar muito para que eu possa fazer esses exames. Eu volto após a vinheta porque é o seguinte, tem empresa de ônibus tradicional que peitou a NTT e conseguiu na marra novos mercados. Eu trago para vocês a notícia após a vinheta. Solta aí! Pessoal, eu estou aqui no portal Diário do Transporte porque saiu uma notícia muito boa, principalmente para a população lá do Pernambuco, né? Lá do Nordeste. A Autoviação Progresso, empresa muito conhecida lá, garante novos mercados comandado de segurança junto à NTT. Ou seja, peitaram a NTT e conseguiram na marra novos mercados. A agência autorizou nove empresas para operação e enfrentamento e extinguiu a TARF concedida à Brasil Tour. Mas a notícia mais importante é a da Progresso. Vamos a ela. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, A NTT publicou novas decisões nesta quinta-feira, 1º de agosto. Vamos às decisões. Decisão Supas 292. Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança, deferiu, ou seja, atendeu, o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela empresa Autoviação Progresso, com sede em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, com a inclusão dos mercados que a gente vai dizer a seguir, em sua licença operacional LOP de número 26, na condição sob júdice. Vamos lá. A agência rejeitou o pedido de impugnação da empresa Contígio de Transportes. Eu vou pedir o nosso editor para colocar aqui na tela a decisão, então, da ANTT, tá? Gente, é o seguinte, muitas empresas estão tendo que peitar a ANTT na justiça. A ANTT prejudica todas as empresas. E não dá, não dá. Simplesmente a maioria tem que recorrer à justiça para fazer valer os seus direitos. É inadmissível o que essa agência reguladora faz com as empresas. Bem feito, perdeu mais uma ANTT. Então tá aí, pessoal. Parabéns à Autoviação Progresso. Quando eu estive em Recife, dois anos, três anos atrás, eu tive o prazer de ver os ônibus da Progresso lá em Recife. Não viajei nela, mas um dia, se Deus quiser, com a minha saúde de volta, eu vou voltar a Recife e vou, novamente, andar na Progresso e vou gravar tudinho para vocês. Gente, um abraço a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!